Uma linha que promete aí controlar o frizz e deixar os cachos aí duas vezes mais hidratados. Essa é a proposta do produto de hoje. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje teremos o vídeo aqui então de primeiras impressões de quem? Dona L'Oreal Profissional pensou em nós cacheadas, né? Que é a linha aí Cure Expression, ó. Uma linha aí que promete pra gente aí o cabelo aí mais hidratado, um cabelo mais brilhoso, um controle de frizz. Então, né? Vamos ver então aí se ela cumpre o que realmente ela promete. Lembrando que é a primeira vez que eu usei o produto, não tô contando minha história aqui a longo prazo, mas sim primeiras impressões. Já vou adiantando aqui pra vocês que hoje eu só testei aqui a máscara e o creme em gel. A linha conta então com dois shampoos, né? Sendo eles um pra retirar o excesso de creme, faz aquela limpeza um pouco mais profunda, já que nós cacheadas usamos bastante creme de pentear no nosso dia a dia. E às vezes tende a dar um acúmulo no cabelo. Então esse shampoo é voltado pra isso e também tem um shampoo aí mais hidratante. A linha também conta com dois tipos de máscaras. A minha é a que possui 3%, tá? Observação, eu não sei se quem é gestante pode estar usando, tá? Por conta da obra aí, eu não dei uma pesquisada muito a fundo sobre isso. E a linha conta também com outros leave-ins. Se eu não me engano, tem também tipo mousse. Mas assim, gente, pra começo, né? Eu tenho bastante shampoo, então eu não comprei shampoo. Eu fui logo no que mais me interessa, que é a máscara. E um creme de pentear, um leave-in, né? No caso aqui, eu só achei esse daqui, que é um creme em gel. Bom, vamos começar aqui conhecendo a máscara. A minha eu comprei aqui de 250ml, porém ela tem também tamanho maior, tá? Eu paguei, gente, 21,95 euros, tá? Ó, não sei se vai estar pegando muito bem. E falando em composição, a composição de toda a linha é uma composição, assim, bem simples. Digamos que assim, uma composição pequena. Não é aquela composição que tem vários ativos, vários produtos ali, né? Então a composição vai contar com glicerina 3%, ureia H+, hibiscus. Vamos entender um pouquinho mais aí sobre os principais ativos presentes aí na fórmula, tá? Entrando aqui no site, então, a gente tem aqui que a glicerina, ela é um umectante à base de plantas conhecido por seu poder hidratante eficaz, pois vai manter a água para uma hidratação de longa duração, até mesmo nas fibras aí mais secas. A ureia H é naturalmente presente na pele, possui dupla ação de reter a hidratação e reforçar a barreira hidrolipídica. E a semente de hibiscus, ela é extraída do coração da flor de hibiscus, é uma fonte natural rica em aminoácidos e vitaminas de alto grau. Então a gente vê aí pela composição que realmente é uma máscara com mais ativos hidratantes, para fornecer realmente mais hidratação aí aos nossos fios. Ela promete aqui para a gente, então, cabelos hidratados, cachos definidos e também revitalizados. A máscara conta com um cheiro aí bem gostosinho, não é aquele cheiro forte que quem tem rinite pode ser aí que se incomode. Eu achei o cheiro assim até suave, tá, gente? Ela é uma máscara aí bem branquinha, aquele tipo de máscara que você, quando a gente pega na mão, sente que ela é um pouco mais cremosa. Ela não é aquele tipo de máscara que cai do pote, porém, quando a gente pega na mão, a gente consegue ver que ela é fluida. Não é aquele tipo de máscara dura, sabe, difícil da gente mover ela nas mãos. É uma máscara que tem uma aplicação aí muito boa. O que eu fiz? Eu lavei o meu cabelo com um shampoo. Eu usei o shampoo da Karol Kiyoko, aquele antiporosidade, porque ele embaraça muito o meu cabelo. Então, o que eu fiz? Já usei ele com essa intenção mesmo de deixar o meu cabelo bem embaraçado para me conseguir sentir aí o poder de condicionamento, de desembaraço dessa máscara. Bom, a máscara, ela vem aí, então, com aplicação muito boa. A gente consegue deslizar muito bem nos fios e eu sinto que ela tem um bom condicionamento e ela ajuda, sim, a desembaraçar os fios. Eu não acho que ela seria aquele tipo de máscara super desembaraçante, que a gente passa e pá, o cabelo já desembaraçou. Não, mas sim, ela ajuda aí a desembaraçar. Conforme a gente vai enluvando, a gente já vai sentindo que ela vai trazendo aí esse desembaraço para o nosso cabelo. Já na aplicação também eu consigo sentir o cabelo fica um pouco mais brilhoso e o cabelo fica bem macio já durante a aplicação. Aqui pede um tempo de ação de 10 minutos, então, apliquei a máscara, enluvei bem enluvado, deixei durante 10 minutos. Não usei nada de touca, né, porque ainda não comprei uma touca aqui na Espanha. Amarrei o meu cabelo e fui cuidar da vida. Aqui, como pede para deixar 10 minutos, porém, eu estava fazendo arroz, cuidando da casa, ela chegou a ficar uns 15 minutos aí, mais ou menos, nos meus fios. No enxague, eu consigo sentir o cabelo muito macio e muito hidratado. Dá para sentir, sim, que realmente o cabelo fica, gente, super hidratado, de uma maciez, assim, que vocês não têm noção. Eu não sinto que ela é aquele tipo de máscara que vai desmaiar o cabelo, deixar o cabelo desmaiado. Não, mas ela traz um bom condicionamento, ela traz um cabelo bem macio, um toque bem gostoso de pegar. E realmente você toca no cabelo e você sente que o cabelo está tratado, está um cabelo cuidado. Terminei de enxaguar o meu cabelo, ele estava muito fácil de pentear, estava bem molinho, estava desembaraçado, tudo ok. E aí eu fui, então, para a parte do creme gel. Ele possui, aqui na formulação, a glicerina, só que aqui ele possui 2% de glicerina, a ureia, a H e também o hibisco. Então, esse creme aqui, ele promete aí para a gente ser um leave-in ativador e ele também possui a proteção térmica de até 230 graus. Ele é um creme aí, gente, também bem branquinho, tem um cheirinho bem gostosinho também, igual o da máscara. Ele tem um leve efeito teia, tá? A aplicação dele também é uma aplicação muito gostosa. Eu dividi o meu cabelo, como eu sempre divido, apliquei nessa parte de baixo toda de uma vez. E quando a gente vai aplicando, a gente sente que o cabelo vai deslizando e o produto vai, assim, aderindo no cabelo de uma forma muito legal. Então, assim, não é aquele tipo de produto difícil de passar, não é aquele tipo de produto que você vai passando e vai sentindo que o seu cabelo vai ressecando, né? Não, ele é aquele tipo de produto que você vai passando e realmente você sente que o seu cabelo vai ficando um pouco mais hidratado. Não apliquei com o meu cabelo muito molhado, eu apliquei ele mais de úmido para molhado do que de úmido para seco. Vocês sabem que eu não curto, né, finalizar o meu cabelo aí mais para seco. Então, assim, ele não estava pingando água, mas ele estava de úmido para molhado. Fiz a aplicação do produto, fiz a fitagem, dou aquela amassadinha só para ajudar a ativar o cachos. Fiz isso por todo o meu cabelo, deixei o meu cabelo secar naturalmente e agora a gente vai ver, então, né, qual que foi o resultado. E esse, então, é o cabelo aí do nosso tratamento aí com a máscara e com o leave. Primeiro eu vou mostrar para vocês o resultado, depois eu falo aí o que eu achei de cada produto. Bom, Está com aspecto de cabelo tratado, ó. Ó. O cabelo está com um toque muito macio, um toque muito gostoso. Vamos ver a definição, ó. Vamos dar mais uma chacoalhada aqui? Vamos dar mais uma bagunçadinha? O cabelo está grande, né, gente? Olha. Deixa eu virar atrás para vocês verem. Olha. 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 Mais pertinho para vocês verem a definição dos cachos, ó. Vamos ver o controle de frizz? Ó. Aqui está com um pouquinho mais de frizz porque eu dei aquela chacoalhada agora, mas ele traz um controle de frizz também bem legal para o cabelo. Olha o brilho que bonito, está com o cabelo bem brilhoso. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ficou um cabelo bem bonito, gente. O que eu achei da máscara? Bom, eu acho que realmente a máscara, ela cumpre com o que ela promete. Ela traz uma hidratação muito bacana para o cabelo cacheado. Aquele cabelo mais seco, aquele cabelo que está precisando de uma hidratação power aí. Eu acho que realmente cumpre, traz esse resultado. Eu acho que o tempo que eu deixei de ação de 15 minutos foi muito bom. É, ele pede para deixar 10 minutos, mas assim, eu deixei 15 minutos e foi super ok. Deu um resultado muito legal. Então assim, a máscara eu amei demais. Achei um tratamentaço. E falando do creme, do leave-in, eu também achei, assim, um creme muito bom. Trouxe uma definição ok para o meu cabelo. Não me trouxe nada extraordinário. O legal dele é que a gente sente que ele dá aquela tratada, aparece no cabelo, traz uma maciez bem legal também para o cabelo. Mas assim, em questão de definição, eu não acho que é um dos melhores cremes, assim, para a definição que eu já usei. Falando em definição, não estou falando em tratamento, não estou falando em composição. Estou falando de definição, tá gente? Então assim, eu acho que ele não trouxe tanta definição como alguns outros cremes que eu uso. Aqui, por exemplo, ficou bem mais abertinho. Mas ele me trouxe, assim, uma definição bacana. Não deixou o cabelo lambido, não deixou o cabelo pesado. O cabelo está bem levinho, ó. Bem gostoso. Eu acho que ambos, né, trouxeram um controle de frizz aí bem legal para o cabelo. O creme também não tem aquela transferência. E em questão de rendimento, não é aquele tipo de creme que eu tenho que usar só uma gotinha. Eu acho que ele ficaria ali, talvez, no intermediário, sabe? Ele não é aquele tipo de produto que eu tenho que passar muita quantidade, mas também não é aquele tipo de produto que eu posso passar só um pouquinho e já era, não. Eu acho que foi bem intermediário e acabei usando um pouquinho mais de produto do que eu costumo usar geralmente. Fiquei até com medo de depois que secasse, ele pesasse, mas não pesou, não, ó. Está bem soltinho, bem gostoso ao toque. Olha aqui embaixo. Está vendo? Ficou um pouco... Aqui embaixo, ó, está vendo? Aqui embaixo, geralmente, eu tenho uma definição muito boa e ele ainda ficou um pouquinho mais aberto, ó. Ó. Está vendo? Um pouquinho mais esticadinho, ó. Mas só isso. Talvez a próxima vez eu dou uma atenção a mais nessas partes e uso um pouquinho mais de creme. Talvez eu tenha precisado usar um pouquinho mais de creme e eu não usei. Porque eu fiquei com medo, como era a primeira vez, de usar muito, ó. Está vendo? Dá para ver que está um pouco mais esticada. Como é a primeira vez que eu estou testando, eu fiquei com medo de usar muito produto e acabar pesando por ser um produto mais profissional e tal, né? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse vídeo de primeiras impressões. Por mim, está muito aprovado. O leave-in eu vou continuar usando mais vezes e conto para vocês lá no Instagram como é que está sendo aí a pegada, se está dando certo. Amanhã. E vamos então aí de day after do nosso tratamento de ontem. E é desse jeito que o cabelo amanheceu. Eu dormi com a toca de cetim. Não estou usando franha de cetim aqui, porque ainda não encontrei para comprar. Mas, geralmente, eu uso a toca mesmo. Ó. Alguns cachos ainda estão bem preservadinhos. E aquelas partes que estavam esticadas, né, continuam aí esticadas, ó. Não acho que esticou mais do que já estava, não. Ó. Vamos ver o frizz? Não está com tanto frizz, não, gente. Por ter sido, né, por eu ter dormido e tal. E ontem à tarde eu prendi meu cabelo por conta do calor, mexi bastante nele. Então, eu não acho, assim, que deu muito frizz, não. E o cabelo, assim, está muito, muito macio. Vocês não têm noção como o toque está gostoso. Ó como está bem esticado. Sensorial do cabelo está, assim, perfeito, perfeito. Ainda dá para sentir o tratamento no cabelo. Cabelo muito hidratado, muito gostoso de pegar. Algumas partes, ó, bem esticadinhas. Como eu falei para vocês, né, o gel creme não me deu um resultado, assim, extraordinário. Talvez eu precise aplicar uma quantidade a mais, eu não sei. Eu vou testar aí de outras formas para poder ver se me traz um resultado melhor. Mas a máscara está muito, muito aprovada. É um tratamentaço, assim, para o cabelo cacheado, o cabelo mais seco. E é isso aí, meus amores. Esse aí é o nosso day after. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo ou nova aqui. Vem aqui fazer parte da nossa família. Me deixe um comentário para ajudar aí no engajamento, no crescimento e no desenvolvimento do nosso canal. Meus amores, fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo.